Mas já na segunda vez, já parece que tudo mudou. Tipo, você ficar um pouquinho menos nervoso, é bem mais legal, né? Já dá pra lembrar, sim. Aí você já consegue perceber mais o que acontece, você consegue ver mais como é que você pode fazer as coisas. O nervosismo já vai embora, né? Você faz melhor. E na terceira, né, que eu ainda não passei, mas vai passar, é muito legal também por causa que, tipo, na terceira você já começa a pensar que você já tá lá, que já vai ser a sua terceira casa. Já tá abertinho no final, não é? E eu fiquei sabendo também que você lançou um livro. É verdade, mas não só um, dois. Ah, não, nossa. Desculpa por esse meu erro. São dois, gente. Não só não, Igor é demais. E que livros são esses? Eu lancei o livro Dimension, que fala sobre um garoto que constrói uma máquina de dimensões. Só que é tudo em inglês, né? Ah, é inglês? É, os dois. Você faz inglês no CNA, certo? Certo. E foi por lá que você lançou os dois livros. Sim, e o outro livro se chama... Esqueci o nome do livro. Lembrei. Ah, lembrou. De Black Ray, que é o Raio e o Preto. Que é sobre um garoto que consegue poderes de raio e ele tem que enfeitar o monarca que é o seu arquinimido. E você mesmo foi o roteirista e o escritor desses livros? Sim. Nossa, que demais, gente. Obrigada. E deixa eu te perguntar uma coisa, Igor. Como foi esse seu primeiro contato com as câmeras, por exemplo, como ator? Como ator ou com as câmeras mesmo? Os dois. Com as câmeras, eu comecei lá quando eu era pequenininho. Mas eu só fazia alguns vídeos, tipo... Tem um que eu fiz faz muito, mas muito tempo. Eu não sei nem se eu tinha quatro anos já. Que tá até no YouTube. Procura aí. Explode coração. Ficou muito engraçado. Se der, depois a gente pode até passar o áudio dele aí. Sim, a gente pode. É muito engraçado ouvir ele falando quando eu era pequenininho. Porque ele ainda é pequenininho, não é? Isso é muito engraçado. E, Igor, qual que é a parte mais legal de tudo isso? Dessa vida que você leva? Ah, o legal é que não é só trabalho, só essa vida, como muitas pessoas pensam. Nessa vida você faz muitos amigos. Você conhece bastante pessoas que podem te ajudar, por exemplo. Você pode conhecer pessoas, tipo... Pessoas arqueólogas, professores nessa vida. Tipo, tem vários professores que vão em programa de TV pra explicar coisas e tudo mais. Então se torna muito bacana, né? Sim. E pra mamãe aí, mamãe? Como é que é essa...